Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, esse aqui é o vídeo da instalação do Linux FX. Por gentileza, assista ao review dele do canal, da live que eu fiz e o vídeo 1 do Windows. Vou mostrar para você aqui agora as partições aqui. Aqui está o Windows XP, Windows 8, 7, que é o outro HD. Aqui eu tenho uma distro instalada, tenho outra distro instalada. Aqui eu tenho uma partição livre, vou instalar nessa daqui. E aqui eu tenho a pasta Home. Deixa eu fechar todas elas aqui. Se bem que o Calamares não precisa. O objetivo desse vídeo é mostrar a instalação do Calamares, dessa distro. Depois eu vou desinstalar. Eu não vou deixar instalado porque eu preciso de uma partição livre. Eu já tenho o Linux Zorin, que é o que eu gosto, e o Linux Mint Match. Esse é o instalador do Linux FX Operating System. Esse ambiente aqui parece o Windows 10, né? Vai demorar um pouquinho para carregar. Não vou cortar o vídeo para você ver que não é difícil. Se você assistir aquelas playlists, aqui é próximo, você vai entender de partições. Aqui você clica onde você estiver. Eu estou em São Paulo. Próximo. Aqui ele já mostrou o teclado. Ou você escolhe, né? Próximo. Aqui naquelas playlists estão aparecendo de novo aqui. E você vai ter informações das partições. Tem, inclusive, no canal uma instalação lado a lado. Você não entende nada de partição, nada de Linux. Você põe aqui, instalar lado a lado, ele instala para você. Aqui você pode substituir uma partição. Mas eu não vou substituir no SDA7, porque eu quero criar o swap, tudo direitinho. Eu vou aqui no particionamento manual. Próximo. Então aqui primeiro o swap. Swap é o tamanho da memória do computador. Você vai editar. Se formatar a partição, que é recomendado, tem esse vídeo aqui, que as outras distros vão ficar um pouquinho mais lentas para entrar. Então esse vídeo aqui vai ajudar a você corrigir o boot delas. Eu vou manter, eu não vou formatar para não mudar o número. Mas você deve formatar. Aqui naquela partição livre, NTFS, eu vou editar. O NTFS é um formato do Windows, não serve para o Linux. Então eu vou formatar no sistema EXT4, que é o que eu gosto. Tem gente que usa esse sistema BTRFS, diz que é mais rápido, etc. Você pode usar. Leia aquela documentação, você vai entender sobre o formato aqui. Eu vou pôr aqui. O ponto de montagem eu vou instalar aqui, representado pelo raiz. É o raiz do Linux. Ok. E aqui é a nossa pasta ROM, que eu vou editar. Não posso formatar, porque tem outros usuários lá. Já está no formato EXT4, eu vou pôr a pasta ROM, similar aos meus documentos do Windows. Pois bem, ele vai instalar o GRUB, que é a inicialização. Eu vou mostrar depois um pedacinho do meu GRUB aqui. Eu inicio o computador, eu escolho um sistema para usar. Ele vai instalar no SDA. SDA no Linux. É o meu C2 pontos. Aqui eu tenho o outro HD, está vendo? Então ele vai instalar aqui no SDA. Aqui é só clicar em próximo. Ele está dizendo aqui que o formato da partição GPT é melhor. Eu uso o MBR, porque eu tenho o Windows 7, o Windows XP. Então eu uso aqui. Eu vou pôr o nome aqui. Eu vou pôr Linux FX. Vou pôr uma senha curta aqui, ver se ele aceita. Entrar automaticamente não. Vou exigir a senha para entrar. Vou para o próximo. Pronto. Ele está mostrando o resumo do que ele vai fazer aqui. Ele vai excluir a partição SDA7, que está no formato NTFS. Ele vai criar uma nova partição aqui no sistema EXT4. Ele vai limpar marcadores da partição EXT4. Ele vai instalar na nova partição EXT4. Vai configurar a partição como .home. E vai instalar no gerenciador SDA. Então esse é o resumo. Está mostrando como vai ficar. Aqui vai ficar igual que eu não diminuí nem aumentei a partição. Vou clicar em instalar. Está prestes a fazer mudanças. Está dizendo aqui que não será possível desfazer. Ok. Vou instalar agora. Então ele já está instalando. Essa é uma instalação automática. Você não tem nada para responder. Se não der nenhum erro aqui, alguma coisa. A gente volta no final da instalação. Muito bonita essa instalação aqui. Você vai acompanhando. No meu computador demora mais ou menos uns 15 minutos para instalar essa distro. Lembrando que no próximo vídeo eu vou desinstalar o Linux para deixar como estava. Porque eu preciso de um espaço, uma HD livre. Uma partição livre. E eu nem sei usar o Windows 10. Esse aqui é Linux, né? Olha lá. Então ele está limpando. Ele está mostrando o que está fazendo aqui. No finalzinho a gente volta. E já faz o primeiro boot. Ele terminou. Deixa eu fechar aqui. Eu estava assistindo um vídeo da Verônica aqui. O Linux enquanto você instala. Você pode vir no YouTube aqui. Eu estava procurando o Linux aqui. Verônica praticando o meu inglês. Muito gata, né, Verônica? Aqui você pode ver aqui o nosso mestre. Deixa eu fechar aqui. Enquanto você instala, você pode ficar vendo. Vídeos. Se eu clicar agora aqui em concluído, eu não consigo salvar o vídeo. Então eu preciso salvar o vídeo primeiro. Copiar em uma partição. Para depois fazer o primeiro boot. Então vamos fazer isso. Copiei o vídeo lá para o outro HD. Os outros estão tudo aqui. O certo é você fazer backup de tudo, né? Agora eu posso clicar em reiniciar agora. Ok. Está reiniciando. Ele vai reiniciar o computador. E vamos para o boot. Pronto. Tirei o pendrive. Olha lá. Já colocou o Linux FX lá em cima. Está vendo? Olha lá. Ele pôs como o Cinnamon. Aqui está o Windows. O Mint. O Zorin. Vamos aqui na primeira opção. Lá em cima. Enter. Esse erro de comunicação aqui. Que o computador é antigo. Ele não faz a comunicação com o chip. Isso não é nada. Ele está limpando o 9 ali. Agora ele está carregando. Agora vem aquela telinha. Você aperta um ESC aqui. Você pode ver montar. Espera ele carregar, né? Esse é o boot dele, ó. Já vou entrar aqui. Já vai carregar, ó. Está o primeiro login que ele fez a atualização. Estou gravando no 5. O screen record. Está tudo certo aqui, ó. Esqueci de falar. A instalação demorou uns... 12 a 15 minutos. Não marquei direitinho. Está tudo por aqui, ó. O certo, então, é você instalar todos os programas que você usa. Ver se está funcionando tudo no seu computador. Eu vou agora para o Windows. Fazer o outro vídeo de desinstalação. Você pode fazer pelo Windows. Ou por outra distro Linux. Ou pelo pendrive, né? Então, deixa eu salvar esse vídeo aqui. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E compartilhe o vídeo.